Empresa de Jaú encerra suas atividades após 60 anos de tradição. Pintura oficial da aviação Amarelinho é divulgada nas redes sociais. Governo de São Paulo anuncia a flexibilização da quarentena. Prefeitura da capital paulista anuncia aumento de frota. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal do Canal. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso Jornal do Canal. Notícias que foram destaque durante esta semana, você vê agora aqui no nosso canal. E começamos o nosso Jornal Pessoal, infelizmente, com mais uma notícia de uma empresa que fecha suas portas. Dessa vez foi a empresa Macacari da cidade de Jaú, com quase 60 anos de atividades. A empresa que já chegou a empregar 250 pessoas, a empresa Auto Ônibus Macacari, sai de cena neste sábado, quando faz a sua última viagem pelas ruas de Jaú. A empresa encerra suas atividades e passa a tarefa de transporte de passageiros para a aviação Paraty de Araraquara. A partir do domingo, o transporte será com os ônibus da empresa que já tinha assumido as rotas intermunicipais da Macacari. E isso segundo o portal ORAH Notícias. O novo grupo assinou o contrato emergencial com a prefeitura de Jaú por 180 dias. Segundo o ORAH, a ordem de serviço Paraty e o comunicado às empresas para a transição das operações do sábado para o domingo deverão ocorrer entre a última quarta-feira em caráter oficial. Quanto ao valor da tarifa, antes em R$ 4,00 e reduzido para R$ 3,50 por força de ação proposta pela Defensoria Pública que cobrava o município e a empresa. Aguardo, sendo o pronunciamento do prefeito Rafael Agostini, se todos os requisitos forem cumpridos, deverá voltar aos R$ 4,00. Mas ainda sem data definida, para tanto, informa o site ORAH. Ao jornal ORAH, o empresário José Eduardo Macacari, que administra a empresa criada pela família nos anos 60, falou sobre o fim de uma era. Abre aspas. Agradeço a população, aos usuários, fornecedores e funcionários que estiveram presentes durante todos esses anos. Estamos saindo do mercado com a sensação do dever cumprido e de ter contribuído para o crescimento da cidade. Tudo na vida tem seus ciclos e o nosso ciclo acabou. Agora começa uma nova história. Fecha aspas. Despediu o empresário José Eduardo Macacari, um dos diretores da empresa, ao falar ao jornal ORAH. O fechamento de uma empresa, gente, nunca é uma boa notícia. Porque envolve muita coisa. Envolve a destruição, às vezes, de um trabalho de uma vida inteira. Você vê o trabalho, a pessoa que é dona de uma empresa, vê o seu trabalho desmoronar e ao chão. E eu vou ler aqui um texto colocado nas redes sociais da família Macacari durante essa semana, um texto realmente, assim, emocionante, né? Que fala sobre o sentimento da família após o fechamento da empresa. Foi divulgado pela senhora Paula Macacari e o texto é do Celso Luiz Macacari. Eu vou ler o texto na íntegra, tá? É o seguinte. Abre aspas. No exato momento em que o último ônibus chegar na garagem da empresa nesta fria noite de sábado e for desligado, será como silenciar de um coração que bateu por longos 60 anos no peito de milhares de pessoas que foram movidas a óleo diesel, misturado com sangue percorrendo pelas suas veias. Este coração já pulsava descompensado desde o dia em que parte da empresa foi encerrada no tocante às linhas intermunicipais, turismo e fretamento. A tristeza e a melancolia são enormes. O vazio que reina em nossa alma jamais será preenchido. Por outro lado, a paz na consciência e a gratidão a todos os que colaboraram conosco durante estas seis décadas serão eternas. Todos foram muito mais do que funcionários, pois fizeram e continuarão fazendo parte da nossa família. São como membros de um mesmo corpo. Foi assim que sempre os consideramos e os tratamos. Em meu nome, humildemente, peço desculpas por possíveis falhas ou erros que possamos ter eventualmente cometido com algumas pessoas. Afinal, mesmo no seio de uma família, por vezes, podem ocorrer descompassos. Mas o que resta é o amor, o respeito, o carinho, a gratidão. Rogamos a Deus que derrame sobre todos eles as suas respectivas famílias incontáveis graças e bênçãos hoje, amanhã e sempre. Rendo as minhas homenagens aos nossos parceiros na pessoa da minha amada esposa Regina que, por 34 anos, emprestou a sua competência, dedicação, resiliência, carinho, carisma, delicadeza e educação. No trato com todos. Sejam da família Macacari, sejam os profissionais, sejam os fornecedores, sejam os usuários do sistema, constituindo-se numa unanimidade e exemplo de pessoa dedicada ao trabalho. A partir de amanhã, pela manhã, no caso, no sábado, o silêncio irá imperar em nossa garagem. A nossa amada Jaú não mais vislumbrará o nosso sobrenome percorrendo as suas ruas e vielas, esburacadas ou pavimentadas, secas ou molhadas, retas ou curvas, em aclive ou declive. Restarão apenas lembranças e saudades de uma bela história que deixaremos com orgulho para os nossos descendentes. Uma história que teve o seu início com cinco irmãos que, apesar de toda a fé em Deus, jamais imaginaram que pudessem chegar tão longe. Laurindo, Avelino, Dionísio, Antônio e José Reinaldo. Muito mais do que irmãos. Na verdade, um quinteto de heróis em constante batalha na manutenção de um sonho que foi gestado pelo pai, Sr. Adelino Macacari. Sonho este que percorreu ruas e estradas de terra até as atuais avenidas e autoestradas mais modernas do país. Que viajou por saudosas jardineiras até os maravilhosos e modernos G7 Paradiso da Marco Polo. A vocês, usuários e clientes, sem os quais nada disso teria sido possível, a nossa eterna gratidão. Foi muito bom fazer parte da sua vida, dos seus encontros, dos seus deslocamentos para o trabalho, para as escolas da viagem e dos seus sonhos. hoje é tudo saudade. O silêncio dos ônibus é ensurdecedor, assim como da paz que reina em nós pela certeza do dever cumprido. E assim como o apóstolo Paulo podemos dizer serenamente, combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo, capítulo 7. Capítulo 4, versículo 7. Fecha aspas. Não há mais nada a dizer. Infelizmente. A licitação do transporte na cidade de Imbudazates, na Grande São Paulo, ainda tem sido motivo de discussão no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE. Conforme publicado no Diário Oficial, no sábado passado, o TCE dá prazo de 15 dias para que a Prefeitura e a empresa JTP Transportes, que foi a vencedora da licitação do ano passado e que atua atualmente no transporte municipal da cidade, tomem conhecimento de objeções lançadas ao processo licitatório desde o seu início em 2019. O prazo serve também para que ambas tragam as suas justificativas e acompanhadas dos documentos comprobatórios. como mostrou o site diário do transporte, a licitação se arrasta desde janeiro de 2019 com representações na Justiça e do Tribunal de Contas do Estado. As representações, de acordo com o TCE, são das empresas Coutinho e Ferreira e Terra Autoviação Transportes Limitada e da pessoa física, Josuel da Silva Mascarenhas, que contestam, entre outros pontos, necessidade de maior clareza sobre remuneração, demanda prevista e possível restrição a concorrências e a idades determinadas para a frota. Segundo o TCE, a Coutinho Ferreira Limitada critica a restrição à participação de cooperativas e os índices contábeis apresentados no edital, a exigência de prova de patrimônio patrimônio líquido ou capital social e de 10% do valor estimado de investimentos devidos para a concessionária vencedora e a idade da frota exigida pela Prefeitura, que, segundo a representação, está bem abaixo do máximo permitido, que é de 10 anos individual e 7 anos de média. Já a terra autoviação transporte contesta o valor de referência de tarifa de R$ 4,15 mas argumenta de que, de acordo com a planilha do J-POT usada na maioria na maior parte das concorrências e concessões o valor deve ser de pelo menos R$ 4,21 A companhia também argumenta que a Prefeitura majorou a demanda dos passageiros prevista o que pode trazer prejuízos à concessionária. Enfim, pessoal, vamos ver no que vai dar isso aí. Tem vídeo aqui no canal da movimentação de transportes, da movimentação de ônibus em Budazares, inclusive tem um vídeo do primeiro dia que a JTP começou a rodar na cidade. Vamos ver no que vai dar isso aí, né? Não estou dizendo que foi estranha a licitação, mas tem uns ônibus ali que rodam em Budazares que não estão muito em condições. Na época houve muita reclamação, inclusive dos moradores de alguns ônibus que estão rodando na cidade de Budazares. Enfim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer sobre esse contestamento. a JTP e a Prefeitura vão ter algo a explicar aí para o Tribunal de Contas do Estado. E a NTT fez uma convocação às empresas que fizeram pedidos de abertura de novos mercados, abertura de linhas para que tragam a documentação necessária e, enfim, concretizem o pedido. A NTT anunciou na última terça-feira, no dia 26, que convoca algumas empresas de ônibus que realizaram pedidos para a criação de novos mercados para a implantação de ligações interestaduais e internacionais. No documento, a agência convoca as empresas para que apresentem documentação para requerimento de licença operacional referente aos mercados relacionados em seus protocolos ou processos. A convocação é considerada uma etapa importante para que o governo autorize os novos serviços, ou seja, as novas linhas. As empresas têm, a partir de terça-feira, o prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos necessários para o registro das solicitações. Dentre as empresas estão nomes como a Passar Marrom, a Expresso União, a Expresso Itamaraty, a Aviação Ouro e Prata, Andorinha, Brasil Sul, Consórcio Guanabara, entre outras. Uma delas, inclusive, é a Aviação Amarelinho da empresária Camila Valdívia, ex-presidente do Grupo Itapemirim, que fez uma solicitação da linha Belém, do Pará, até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Também a Levare, que solicita a ligação entre Belo Horizonte e Guarulhos. Entre os dados exigidos pela ANTT estão a apresentação do quadro de horários de linhas com frequência mínima, itinerário, gráfico de linha, frota necessária da infraestrutura, como garagem, terminais privados, quando a cidade não tiver estrutura pública. Bom, tomara que isso ande, né? Porque quanto mais linhas, quanto mais mercado tiver, melhor, melhor para as empresas, melhor para o sistema rodoviário, né? E foi anunciado aqui no Estado de São Paulo, pelo governo estadual, o plano de flexibilização da quarentena, que será escalonada e de acordo com as regiões aqui do Estado de São Paulo. Dependendo da situação de cada região, em relação a leitos de UTI, taxa de isolamento social, que é monitorada diariamente pelo governo estadual, as cidades, elas poderão passar de fases. Em cada fase, elas serão liberadas, será liberado um determinado ramo de comércio. Tipo, de acordo com as, vai passando as fases, vai liberando cada vez mais. isso gerou um pouquinho de, um pouquinho, isso gerou muita polêmica, por quê? De acordo com esse gráfico aqui, vocês estão vendo, toda essa área vermelha é a região metropolitana de São Paulo. São as cidades que ficam em torno da capital paulista. E este pontinho laranja é a capital paulista. A cor vermelha, no caso, classificada pelo governo estadual, são as cidades onde não haverá flexibilização nenhuma até o dia 15 de junho. O pontinho laranja, sim, este pontinho minúsculo, no meio desse monte, é a capital paulista. Pela capital paulista, ela está na fase 2, a fase laranja. No caso, ela vai poder, no caso, na cidade, vai poder reabrir vários comércios com restrições, inclusive os shopping centers, em torno aí de 4 horas de duração, claro, com todas as restrições possíveis. Os prefeitos das cidades, obviamente, espelharam, chiaram, acharam absurdo e realmente, na minha modesta opinião, é um absurdo porque esse monte de gente, esse monte de cidades, esse monte de gente vai tudo para a capital. Claro que o pessoal não vai ficar em casa nas outras cidades, vai ficar em casa olhando enquanto os paulistanos vão lá, vão lá curtir um shopping, vão lá curtir um comércio, vão lá fazer compras, enfim. Claro que não, vai todo mundo para a cidade de São Paulo. E aí vai provocar aglomeração ali. Então, todo mundo achou um absurdo essa decisão e os prefeitos entraram aí com uma ação pedindo a revisão da avaliação das cidades. E aí, o governador João Dória voltou atrás e aí permitiu que cada cidade mandasse um plano para que fosse feita uma nova avaliação e quem sabe fazer a liberação em determinadas regiões. E aí a gente vai esperar o que vai acontecer porque a gente vai esperar o que vai acontecer. Durante essa semana vai ter muito buchicho em relação a isso. Mas em relação a essa quarentena, voltando ao lado dos transportes, na cidade de São Paulo as empresas da capital paulista terão que colocar à disposição da cidade mais 2 mil ônibus para atender a demanda da flexibilização. Vai ter mais gente circulando, então tem que ter mais ônibus na rua. Isso é óbvio. A informação é do prefeito Bruno Covas na tarde da última quinta-feira dada ao site diário do transporte na entrevista coletiva sobre a apresentação dos planos do município para a retomada das atividades com restrições autorizadas pelo governo de São Paulo. Apesar da liberação, o prefeito informa que a partir de segunda-feira ainda não vai abrir nada. A prefeitura ainda vai receber os protocolos dos comércios com todo o plano da retomada com as restrições. Em relação à higiene, em relação a distanciamento, enfim. O prefeito ainda diz que definidos esses protocolos vai encaminhar as estimativas de circulação de pessoas no transporte público. Inclusive, ele fez um pedido à Secretaria de Transportes Metropolitanos, no caso a EMTU, para que também faça um aumento para que também tenha um aumento de frota nas empresas intermunicipais, porque não adianta só a capital ter vários ônibus na rua e, no caso, as linhas intermunicipais continuem com a frota reduzida. Segundo o prefeito Bruno Covas, ele declarou, abre aspas, em relação ao transporte público municipal, já determinei as empresas concessionárias que deixem reservados mais 2 mil ônibus para poder aumentar a frota neste período. As empresas serão avisadas assim que os protocolos forem assinados porque só com a assinatura do protocolo pode reabrir na cidade de São Paulo os comércios, no caso, né? Fecha aspas. Esse foi o prefeito Bruno Covas que informou que vai esperar os protocolos para poder fazer a abertura da cidade. Atualmente, na cidade de São Paulo, estão em circulação 65,5% da frota da cidade de um dia útil antes da pandemia permanecendo o reforço dos 1.600 ônibus que foram incluídos na frota operacional desde 11 de maio totalizando, portanto, os 8.394 veículos. Vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte e a gente vai esperar, vamos aguardar essa semana para ver como será essa quarentena essa flexibilização aí da quarentena. Várias cidades aí do interior também conseguiram também conseguiram a flexibilização um na fase do laranja outros na fase 13 amarela que ainda abrange mais a flexibilização inclusive inclusive um funcionamento aí de bares e restaurantes. Várias cidades aí conseguiram manter aí esse esse conseguiram essa fase aí que é a fase 3. Agora em relação pessoal, queria dar uma notícia aqui interna em relação ao nosso canal. Nosso canal está em quarentena desde março. Não há vídeos inéditos de movimentação de ônibus desde março. Inclusive tem um vídeo aqui que eu eu anuncio a quarentena do nosso canal. É uma atitude que teria que ser tomada primeiro para a nossa segurança, para a segurança de todos e também pela redução de frota que houve na rua não não teriam registros aí muito interessantes para mostrar. Mas primeiro lugar vem a nossa segurança, vem a nossa saúde. Então o canal está em quarentena desde março. Eu estou de olho nessas notícias em como será essa tal flexibilização, como vai funcionar e dependendo também estamos estudando a nossa volta as ruas volta aos registros de movimentação de ônibus volta aos registros nas rodoviárias claro tomando todas as medidas cabíveis máscara alto em gel enfim tudo isso para não para a gente tentar não propagar mais este problema porque se não se eu falar o nome o YouTube corta a minha monetização aliás mais para frente eu vou falar sobre a nossa monetização do canal que a gente conseguiu durante esse período de pandemia que foi uma vitória muito grande mais para frente eu vou falar sobre isso que o vídeo já está ficando longo demais beleza? E para fechar o nosso jornal do canal a Viação Amarelinho essa semana divulgou em suas redes sociais o ônibus com a plotagem oficial da empresa foi divulgado um G7 um New G7 DD pilotado pela própria empresária e proprietária Camila Valdívia as imagens foram divulgadas nas redes sociais da Viação Amarelinho e foi uma surpresa muito grande a pintora ficou linda ficou muito legal a empresária Camila Valdívia também deu concedeu mais uma live ao instrutor Lima e nessa live ela falou sobre vários assuntos comentou várias novidades sobre tudo que está sendo feito pela Viação Amarelinho comentou sobre a sensação que ela sentiu de ver pela primeira vez um ônibus com as cores da empresa e foi muito bacana a live tem em torno de uma hora e meia de duração você pode conferir lá no perfil do Facebook do Instrutor Lima é só procurar Instrutor Lima no Facebook ou até no perfil oficial da senhora Camila Valdívia que está lá no Facebook é só procurar lá Camila Valdívia você vai ver a live completa pessoal eu não vou mostrar aqui os trechos da live porque eu não tenho autorização para isso não foi me dada autorização aí você vai pensar ah mas no outro vídeo você fez um baita uma baita trecho das lives pois bem realmente fiz isso mas erroneamente é eu vou aproveitar o espaço se vocês me derem licença para primeiramente pedir desculpas a a senhora Camila por ter colocado os trechos da live da live que ela fez com o Jonathan Diego e com o instrutor Lima sem a sua autorização eu não tinha autorização para isso e então é diante diante de tudo isso eu peço desculpas porém é aconteceu uma coisa muito bacana nessa live e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e fazer um agradecimento a senhora Camila Valdir ela fez uma menção ao nosso canal ela mencionou o nosso canal e graças a Deus de forma positiva fez elogios ao nosso jornal e entendeu que apesar de erroneamente eu coloquei as imagens dela dela da live que ela fez aqui para ilustrar a matéria e também para informar a mais gente espalhar essa boa notícia da abertura do nascimento da aviação Amareli a minha intenção foi apenas compartilhar a alegria que a gente está sentindo por ver esse projeto nascer finalmente nascer sair do papel essa semana foi divulgada as imagens da aviação Amarelinha e mais carros estão vindo carros novos inclusive inclusive ela conta isso na live e ela teceu comentários assim muito legais eu gostaria muito de reproduzir a parte que ela mencionou no nosso canal mas eu não tenho autorização para isso eu mandei uma mensagem no direct da senhora Camila agradecendo todo o carinho que ela que ela da menção que ela fez ao nosso canal e apenas reiterando que o nosso projeto aqui não é para denegrir imagem de ninguém não é de fazer fofoca não é de provocar intrigas aliás me desculpa se você gosta se você que está vendo e você gosta desse tipo de coisa eu gosto desse tipo de vídeo eu lamento mas aqui você não vai ver isso não vai não vai ver e aqui a gente aqui a gente faz assim aqui eu faço o máximo para fazer como disse a dona Camila eu faço aqui críticas construtivas eu tento fazer críticas construtivas eu não gosto de denigrir a imagem de ninguém destruição de reputação é uma coisa que me noja é uma atitude ridícula é uma atitude de gente amargurada que não sabe que não tem que não tem noção de quão prejudicial pode ser isso aqui a gente aqui eu não faço crítica se for para fazer uma crítica jamais vai ser destrutiva e outra passou muitos comentários aí eu vi eu vi muitos comentários aí depois da divulgação da imagem do carro com as cores da aviação amarelinho sabe uns comentários descabidos que eu não vou nem reproduzir aqui porque de tamanha de tamanha insanidade sabe gente é uma abertura de uma empresa é uma abertura de empresa num tempo que a gente está vivendo de pandemia de fechamentos de empresa aí a gente acabou de noticiar o fechamento da macacária olha olha o tamanho da o tamanho do mal que é isso você vê o sentimento da família macacare de ver um projeto todo desmoronar e aí você vê o nascimento de uma empresa quando uma empresa abre abre-se junto esperança abre-se junto sonhos abre-se junto projetos não só da dona da empresa no caso da dona Camila ou de qualquer dona de empresa mas se abre também a esperança dos funcionários que vão fazer parte dessa empresa pensa o cara está desempregado sem plano sem sem qualquer perspectiva e aí de repente vem uma empresa oferecendo emprego oferecendo oportunidade a pessoa ela renova renova a fé renova a esperança sabe a pessoa vai chegar em casa com a sua família sem 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 recursos sem comida às vezes o chefe de família ou a chefe ou a chefe de família vai chegar em casa gente arrumei emprego a empresa que abriu ela me contratou agora a gente vai poder a gente vai poder comprar isso a gente vai poder comprar aquilo a gente vai poder pagar as nossas dívidas isso é uma abertura de empresa e é isso que no caso aviação amarelinho está proporcionando para todo mundo está proporcionando para o Brasil então assim sem qualquer sem qualquer interesse ou sem qualquer sem qualquer intenção eu faço sim propaganda gratuita faço sim porque esse tipo de notícia a gente tem que compartilhar esse tipo de notícia a gente tem que passar para frente a abertura de uma empresa é uma engrenagem que é colocada junto a um motor chamado economia que vai fazer o país girar e esse motor ele está só funcionando nos trancos quanto mais peças que faça ele funcionar melhor então vamos parar de vamos parar de ser pessimista vamos torcer a favor vamos torcer sempre a favor sempre para que as coisas deem certo negatividade a gente já está cheio o mundo já está negativo demais então vamos fazer a diferença e chegamos ao final de